Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Gabiru da Moto Mecânica Bibica de Novo Hamburgo Rio Grande Estamos com mais uma moto finalizada, como vocês podem conferir nos detalhes Lembrando a todos que eu estou sempre deixando o canal do Youtube da oficina atualizado Se vocês gostarem dos vídeos, deixem aquele like, se inscrevam no canal Dúvidas, informações, deixem as perguntas que a gente tenta responder o mais rápido possível A Harley a gente fez um polimento normal, com cera e selante sintético Esse é o aspecto que vocês estão vendo agora na imagem E como se fosse molhado, um brilho Esse é o resultado do selante sintético Vamos conferir mais os detalhes A parte do tanque, onde vocês vão ver ali, isso é um adesivo que foi colado para proteção Então não é um defeito no caso Parte dos bauletos Vocês podem ver que o reflexo está bem nítido, sem nenhuma varize Parte traseira E aqui onde o baú está pegando o sol, prestem atenção no detalhe A parte do verniz dessa moto tem pigmento Olha que bonito que fica A moto toda é com esse verniz, com essa pigmentação A parte de baixo nós conseguimos verificar também Muito legal, bem diferente Aqui do lado, como vocês podem ver Muito bacana Então galera, não se esquece, se inscreva no nosso canal no Instagram Motomecânica Bibica Nosso Facebook também Todos os detalhezinhos em primeira mão Aqui na parte frontal Isso aí galera Dúvidas? É só entrar em contato Tentamos responder sempre o mais rápido possível Valeu, forte abraço Tentamos responder sempre o mais rápido possível